Tive o prazer de interpretar nesse texto de quê? Essa música, O que é o Senhor? Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza do tempo é terra na frente Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita, não E é bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é de galar Ela é a batida de um coração Ela é uma doce no sul Mas e a vida, ela é maravilha Ou é sofrimento Ela é alegria ou namém O que é, o que é, meu irmão E há quem fale que a vida da gente é um nada E é uma volta em tempo que não dá esse futuro E há quem fale que é o divino mistério profundo E é o sopro do Criador De uma atitude repleta de amor Você diz que é muito e pra ver Ele diz que a vida é viver Ela diz que a vida é morrer Pois a vida não é e o verbo é sofrer Eu só sou o meu filho Na força e na louça Eu ponho a força e a fé Somos nós que fazemos a vida Ou puder ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que seja errada Ninguém quer a morte Mas só saúde e sorte E a merda roda E a cabeça afina Eu fico com a beleza Na resposta das crianças É a vida É a bonita e é a bonita Canta com isso, vai! Viver E não ter a vergonha de ser feliz Canta e cantar e cantar A beleza A beleza do céu E o eterno aprendi Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede Que eu repita o quê? E é bonita É bonita, é bonita E é bonita Viver E não ter a vergonha de ser feliz Não, não, não Cantar e cantar e cantar A beleza do céu E o eterno aprendi Eu sei, eu sei Que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não impede Que eu repita o quê? E é bonita É bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita E é bonita, é bonita e é bonita E é bonita, é bonita e é bonita Viver